Olá pessoal, Chef Fagando mais um vídeo no canal Eu queria mostrar pra vocês aqui Diretamente do restaurante O Chef São Caetano do Sul Lagostinho pra nosso rodízio E olha que coisa linda esse lagostinho Gaudão bonito E agora vamos cozinhar ele Já tem a água fervendo aqui Vou botar uma pitada de sal Uma pitada boa de sal, na água Só água e sal E agora vamos cozinhar ele E agora vou dar uma mexidinha nele Pra ficar, botar ele de baixo Pra cima, certo? Pra ir cozinhando por igual E aqui é muito rápido, o lagostinho é o seguinte Você compra ele, fresquinho Você não congela, você pega ele Primeiro você cozinha, pra depois Congelar ele as porções, porque se você Congelar ele Pra depois cozinhar Quando você for limpar, ele vai escadaçar inteiro Então vai ficar ruim demais, certo? Então pega ele fresquinho e já escalda ele aqui Limpa ele, tira a casca e porciona Beleza, galera? Pronto, galera Esse aqui já está pronto Já passou dois minutos, certo? Porque ele é grande Menorzinho é só um minutinho só, tá bom? Vamos ao próximo passo E agora aqui, vamos limpar ele Pra limpar é bem fácil Você vai pegar o lagostinho Qualquer o lagostinho que você vai pegar aqui Aí você quebra ele aqui E puxa Ele vai sair Entendeu? Aqui ele quebrou É bem fácil Pode machucar sua mão Você vem com uma facinha aqui O cantinho da faca Aqui Puxou E aqui você arranca ele inteiro De um jeitinho Olha que coisa linda Esse lagostinho Bem fresco, né? Mais um aqui Procura quebrar ele aqui em cima Mas esse aqui já quebrou Ele pôs ele mais se eu estava no fundo da panela Mas olha Mais um aqui Só soltar ele aqui assim Com jeitinho E puxar Certo? E aqui Vamos partir uma aqui Pra gente fazer na chapa Na frigideira Na manteiga Ó Partir aqui no meio Aqui ó Bem no meio mesmo Isso aqui é muito saboroso galera Olha Agora é só lavar aqui Pra tirar essa tripinha dele Certo? Agora aproveitando esse quebrou Fazer o doizinho com ele Né? Pra mostrar pra vocês Agora galera Aqui ó Uma gotinha de maionese Aqui ó Um pouquinho dessa alvinha De maçagô, né? Olha aí E agora é só misturar aqui Ó Misturar ele Agora corta aqui Uma fitinha de Fazer o joio Bolinha de arroz aqui Ó Girou aqui e volta Fez o formatinho E agora ó E agora ó Em cima As pinhas de limão siciliano Leitinho de trufa aqui ó Só uma xiligadinha E um pouquinho de flor de sal Galera Isso é top demais Isso aqui é Isso aqui é top demais Maguaria mesmo Muito bom Passa a flor de sal O azeite de trufa Fica muito bom Depois eu vou botar uma pinhinha Também dá certo Agora aqui ó É só botar um Uma florzinha de sal Nela aqui ó E vamos fazer agora Na chapa aqui Na frigideira Com manteiga Agora aqui ó Derreter a manteiguinha Agora aqui ó Só botar aqui ó E dar uma leve fritadinha E aqui ó Já tá prontinho Aqui ó Como ele já tá cozido Aqui é só dar uma Tostadinha aqui De leve né Pra ficar Gostinho de manteiga Bem saboroso E aqui galera É fácil de tirar aqui ó Só pegar o garfinho ó E puxar aqui ó Que ele sai tudo ó Olha que coisinha linda ó Tá vendo? Bem fácil Então Se eu botar um molhinho em cima Fazer com um molhinho de Um molhinho apimentado com azeite Fica muito bom também Tá galera? E vai ficar na De acordo com a sua criatividade Seu gosto Tá bom? Meu gosto é assim Eu gosto dele mais Sequinho a si mesmo Bem fritinho E aqui é um sushizinho Bem top Certo? Venho aqui no restaurante O Chef Conhecer esse sushi Que é top demais Pronto pessoal É só isso mesmo Se inscreva no canal Daquela força Certo? Depois dos vídeos aí E arigatou E até o próximo vídeo Obrigado